E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu trago para vocês o meu exemplar da adaptação oficial do filme Robocop. A curiosa, eu devo dizer, pelo menos na minha opinião, e é bom que fique bem claro isso, que essa é a minha opinião, a curiosa adaptação do filme oficial do Robocop. A adaptação oficial do primeiro filme, do primeiro Robocop. Entre as razões que eu tenho para achar curiosa, eu vou explicando isso ao longo desse vídeo, eu já vou em primeiro lugar destacar a arte. Eu acho a arte dessa adaptação em quadrinhos muito ruim, acho muito ruim. Pois quando eu mostrar por dentro, vocês vão entender, porque eu acho, ou pelo menos eu penso que vão entender, alguns podem discordar afinal de contas. Aqui é a capa de trás, a capa de trás já anuncia uma adaptação em quadrinhos do Robocop 2, né? E primeira página, uma explicaçãozinha básica sobre do que se trata e começamos. Olha só, a adaptação é do Bob Arras e o desenho de Javier Saltares e Alan Keppelsberg. O Saltares eu até conheço, né? Já vi trabalhos dele, mas esse Alan Keppelsberg eu não me recordo. E aqui tá, né? Amostras da arte. E daí já dá pra entender do que eu tô falando, né? Tipo, parece muito estranho, cara. Parece quase que um esboço. Quando você vai passando, eu não consigo achar essa arte boa. Tem alguma coisa que me incomoda nela, entendeu? É nítido que existem artes piores. Já vi histórias em quadrinhos com artistas dos quais eu gosto menos. Mas tem alguma coisa nessa arte que me faz achar que parece que ela foi feita às pressas, entende? Muito rápido pra adaptar logo pro quadrinho e poder vender. Me parece que faltou um certo capricho. É uma opinião minha, pessoalmente minha, e que eu não consigo perder. Principalmente no que se refere ao Robocop, entende? Eu acho que é exatamente isso que eu tô querendo falar. Quando se trata dos personagens do pano de fundo, os outros personagens do filme, parece que a arte até tá boa, entendeu? Parece que tá bem desenhadinho, né? Olha só. É detalhado, é bonito, é expressivo. Mas quando se trata do próprio Robocop, é como se o artista, ou os artistas, já que o desenho tá acreditado aí aos dois, né? Não deve ter feito mais arte final do que desenho em si. Parece que ele simplesmente não sabia o que fazer pra desenhar o Robocop, né? E isso me incomodou muito. Quando eu adquiri essa edição, isso já foi muitos anos depois do lançamento do filme, tá? Não é uma edição que eu tenha adquirido na época do lançamento. E uma outra coisa que me chama a atenção é que o filme, o primeiro filme do Robocop, foi lançado em 87, beleza? Mas essa adaptação, ó, 1991, né? Foi lançado aqui, ó. Desenho de 1990. Ou seja, a adaptação oficial ainda veio alguns anos depois do filme. O que eu também acho curioso, porque tudo bem que quem viveu essa época lembra que o filme do Robocop teve um hype enorme, fez um sucesso estrondoso e tal. E, nossa, quem viveu aquela época queria demais ver e quem viu provavelmente gostou. Eu adorei o filme, achei o máximo, mas lançar praticamente 2, 3 anos depois a adaptação oficial me pareceu que alguém comeu bola, que alguém perdeu tempo, né? Que se tivessem lançado mais cedo, teriam conseguido. Aqui de novo pra eu tentar explicar pra vocês porque eu acho a arte ruim. Olha isso. Não parece pra vocês que o cara fez isso nas coxas? Olha esse Robocop aqui. Eu não consigo achar que a arte do Robocop esteja boa. Olha essa outra. É como se o cara soubesse desenhar as pessoas todas, soubesse desenhar os seres humanos ditos normais todos muito bem e simplesmente não tivesse ideia de como desenhar o Robocop. Olha isso. O trabalho de colorização parece que não ajudou muito porque o Robocop é mais pálido do que prateado, né? E eu achei muito estranho. Olha essa cena. Estranha demais. Acaba que eu não gostei. Não há muito o que falar do roteiro da história em si. O roteiro da história é o roteiro do filme adaptado pra linguagem dos quadrinhos dentro do possível. Não difere em basicamente nada do roteiro original do filme. Segue os mesmos padrões com as adaptações necessárias pra que se possa fazer um quadrinho. Mas o personagem Robocop, cara, é muito ruim. Eu inclusive não tenho, nunca cheguei a ver a edição do Robocop 2 em quadrinhos. Eu suponho que saiu. Não cheguei a ver. Mas eu gostaria de ver até pra saber se a arte continua nesse nível. Eu acho curioso isso aqui, tá vendo? Aqui ele desenhou o Robocop sem a máscara. O rosto do Robocop, o rosto humano, parece que ele faz bem, cara. Parece que os artistas sabiam fazer bem. Mas o Robocop, sei lá. Você que assistiu esse vídeo, que tá vendo aí a arte, tá ouvindo os meus argumentos pra não gostar dessa arte. Me dê aí a sua opinião. O que você acha? Você concorda comigo? Acha que tá normal a arte do Robocop em si? Acha que faltou alguma coisa? Eu vou gostar de saber. De qualquer maneira, eu acho curiosa essa adaptação do Robocop por isso. Pela aparente má qualidade na arte do personagem em si, por ser uma adaptação feita alguns anos depois. Mas eu tenho na minha coleção já faz bastante tempo. E, óbvio, gosto demais de tê-la. Porque eu acho interessante essas adaptações oficiais de filme. E na minha época, como eu nem tinha muita condição de ir ao cinema, muitas vezes não só financeira, mas porque simplesmente não tinha cinema na minha cidade, ter a adaptação oficial do filme era basicamente a única maneira que eu tinha de ter acesso ao filme em si. Pelo menos até que ele passasse na TV ou fosse para as locadoras. Quem gostou, deixa like. Desculpa, deixa aqui. Desculpa, deixa aqui. Desculpa, deixa aqui. Desculpa, deixa a gente abrir para abrir vocês.